Mas para quem ainda está se preparando para participar das atividades que estarão acontecendo até o final do mês e da sexta caminhada marcada para ocorrer dia 30 na Avenida Senador Alexandre Costa tem a oportunidade de usar a camisa do evento. É só dispor de R$ 18 ou R$ 25 para adquirir uma das 5 mil unidades confeccionadas e estão à venda em três pontos da cidade. A população pode estar procurando, se dirigindo até os pontos de comercialização que é na Praça da Matriz, Gonçalves Dias, Facema, a Faculdade da Facema e Anluque na sede. Os valores serão revestidos para a construção da sede da Anluque. No ano passado a gente conseguiu a compra do terreno e esse ano o objetivo da campanha é a construção da sede da Anluque. A campanha Outubro Rosa é uma promoção da Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres que tem como objetivo chamar a atenção da classe feminina sobre a importância da realização de exames para diagnóstico precoce do câncer de mama. O slogan da campanha Outubro Rosa 2015 aqui de Caxias é Sua luta, nossa luta. Eu apoio essa causa. E você? Eu apoio, 100%. Entre as metas da campanha Outubro Rosa este ano, atender 2 mil mulheres nos mutirões de saúde, realizar 850 exames clínicos de mama, 40 exames de ultrassonografia mamária e uma média de 350 exames de mamografia.